O terceiro grupamento do Corpo de Bombeiros Militares da cidade de Parnaíba recebeu equipamentos doados pela Polícia Federal. O novo arsenal deve compor estrategicamente os trabalhos da equipe. O terceiro grupamento do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Parnaíba, ao norte do Piauí, recebeu equipamentos oriundos do governo do estado do Piauí e uma lancha doada pela Polícia Federal. É uma estrutura arrojada, a gente precisa de equipamentos especializados e nós estamos justamente com essa capacitação, que é essa formação. São 27 bombeiros que estão se formando aqui nesse momento e nós temos 33 bombeiros aqui atendendo e queremos melhorar ainda mais tanto a capacidade de resposta no que diz respeito a veículos, equipamentos operacionais e pessoal. Carros, barco e equipamentos de proteção individual. Chegam na forma de reforço a corporação. A corporação no município de Parnaíba já passa por mudanças já há algum tempo. Recentemente passou a funcionar em novo prédio, revitalizado e ampliado para ajudar a reestruturar a corporação aqui no município. Agora os equipamentos, eles chegam para dar essa força a mais nos serviços ofertados. A corporação na região norte em breve contará com um contingente ainda maior, pois com as novas instalações já está sendo possível ofertar cursos de formação na própria sede. Nós começamos um prédio modesto, que não era o ideal para a nossa corporação e graças ao nosso secretário de segurança pública, nosso governador e nosso comandante-geral mudamos para essa nova unidade, onde oferecemos uma melhor qualidade de vida para nossos militares. E através das autoridades estamos recebendo muitos equipamentos para melhor atender a população aqui parnaibana.